Então vamos dando continuidade na nossa correção de simulado aqui, ok? Vamos lá. Agora nós trabalharemos a parte das noções da atividade policial militar. São as notas de instrução, os cadernos temáticos, os POPs e as DGs. Ok, senhores e senhoras? Vamos adiante. Conforme preconizado pela nota de instrução 2.23, N2.23, assinale a alternativa correta, ok? O gabarito dela de antemão é a letra C, tá? Vamos adiante. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ocorrido no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, ok? Vamos adiante. Letra B. No âmbito da família, o que nós estamos pedindo nessa questão? Correta, ok? Vamos adiante. Letra B. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, bem como qualquer relação íntima do afeto, na qual o agressor convive ou seja convivido com o agressor convive ou seja convivido com a ofendida, independentemente da coabitação, ok? As relações pessoais elencadas independem do sexo biológico. Só quero que vocês façam um detalhezinho aí, ó. Leitura da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Ok? Vamos adiante. Letra C. Como ela estava pedindo a alternativa correta, né? Guarnição policial militar capacitada para executar ações do Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher através de visitas regulares em dias e horários diversos às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Letra D. As relações pessoais elencadas dependem do sexo biológico. Letra E. Ocorre violência com a mulher em qualquer relação íntima de afeto, da qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Dependendo de coabitação. Ok? Detalhes, senhores. Detalhes, detalhes, detalhes. Então, o gabarito é a letra C. Conforme traz a nota de instrução 2.23, conceito de Batulha Maria da Penha. Ok? Vamos adiante. Vamos adiante. A outra assertiva ali eu tinha suprimido o patrimonial. Depois aqui, eu coloquei todos os detalhes no slide aqui. Ok? Questão número 37. Para realizar o curso de Batulha Maria da Penha, o servidor policial militar deve cumprir diversos requisitos. Assinale abaixo o requisito que não se encontra, não se encontra, na nota de instrução. Letra A. Ser voluntário. Letra B. Ser policial da ativa ou do programa mais efetivo. Aqui está o gabarito. 37 e letra B. Vamos conferir aqui só. Por quê? O requisito é ser policial militar da ativa. Ok? Letra C. Estar no mínimo no comportamento bom. Letra D. Estar apto para o serviço, condições físicas e psíquicas. E a letra E. Não estar respondendo o procedimento investigativo administrativo que enseja pena de demissão. Ok? Depois ali está no item 6 da nota de instrução, ali a linha G. Vamos adiante. Questão 38. Dentre os itens abaixo, assinale aquele que não é atividade da Patrulha Maria da Penha. Letra A. Cumprir o roteiro de visitas às vítimas de acordo com a demanda específica de cada localidade e definição de prioridade, sendo que todas as medidas protetivas de urgência deverão ser fiscalizadas. Não é atividade. Não é atividade da Patrulha Maria da Penha. Letra B. Remeter a certidão lavrada para a terceira sessão, que arremeterá ao juízo competente. Também não é essa. Letra C. Cumprir o roteiro de visitas à vítima de violência doméstica e familiar, elaborado pelo órgão policial militar, iniciando com os casos priorizados por gravidade. Quero só que vocês marquem esse detalhezinho aqui por gravidade, tá? A critério da análise da coordenação da Patrulha Maria da Penha. Subsidiando-se do assessoramento dos respectivos patrulheiros, sempre levando em conta elementos objetivos já presentes, nas informações encaminhadas. Antecedentes do autor, histórico de violências anteriores, uso da arma de fogo, agressão física, etc. Letra D. A visita será feita com a máxima descrição possível, de forma a evitar constrangimento desnecessário perante a vizinhos e familiares. E a letra E. Apoiar mediante solicitação dos órgãos municipais com mantimentos e verificar as condições de saúde. Aqui troca pela lavratura D1BA. O gabarito é esse. Só título de conhecimento. Em Bagé existe a Coordenadoria da Mulher. E a Coordenadoria da Mulher, a Patrulha Maria da Penha lá de Bagé, ela trabalha muito com essa interligação de assistência social por parte da Coordenadoria da Mulher e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ok? Vamos adiante. Ou seja, está ali todos os requisitos, né? Só com a letra E, que ao invés de fazer aquele apoio da assistência social, a Patrulha Maria da Penha vai lavrar um boletim de atendimento para cada visita realizada e lavar a respectiva certidão constante no anexo B desta NI, né? Conforme necessário. Vamos adiante. Vamos adiante. Nota de instrução 2.29. Que é a que trata-se dos equipamentos não letais, tá? A nota de instrução 2.29 refere-se aos equipamentos de menor potencial ofensivo. Assinale abaixo a alternativa correta. Correta sobre tais itens. A 39 e a letra D. Instrumentos de menor potencial ofensivo são aqueles projetados especificamente para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente e até permanentemente. Veja bem, coloquei ali a palavrinha permanentemente na assertiva. Ele já invalidou ela. Vamos adiante. Letra B. Instrumentos de menor potencial ofensivo são aqueles projetados especificamente para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente as pessoas, visando cumprir os preceitos validadores do restabelecimento da ordem pública e, simultaneamente, normas internacionais. Aqui, ao invés do mínimo, seria ao máximo. Tá? Vamos adiante. Letra C. Os instrumentos de menor potencial ofensivo, IMPO, são utilizados para promover o uso diferenciado da força, a dispersão em operações e controle de distúrbios e para garantir a segurança e integridade da tropa, quando não houver a necessidade de emprego da força letal por parte dos PMs. Letra D. As munições de impacto controlados, MIC, quando destinadas a dissuadir indivíduos, devem ser efetuados disparos nas pernas, evitando a região genital, evitando-se disparos na lei horizontal ou contra o solo, evitando danos, evitando danos e lesões indesejadas e ricochetes. Esse é o gabarito e a letra D. A letra E, a munição de impacto controlado, MIC, AN-403P, preciso, terá cor laranja. Vamos adiante. O gabarito é a letra D. Olha ali, eu troquei um E por um OU na assertiva e deixei ela incorreta. Ok? A munição preciso, ela tem a cor amarela. Senhores, essa nota de instrução do uso dos equipamentos não letais aqui, ela é extremamente procedimental. É talvez uma nota de instrução que principalmente o pessoal das companhias de operações especiais, pelotões de choque, etc., eles têm um conhecimento bem prático disso. Então, isso são detalhezinhos que nós temos que ir adiante. Leitura, leitura, leitura. E até para atividade fim, para contenção de distúrbios, para o dia a dia, em decorrência desse nosso momento pandêmico, da fiscalização das aglomerações, até o pessoal tem utilizado esses equipamentos com maior quantidade para evitar outros problemas. Ok? Vamos adiante. Coloquei ali, tá? De novo, outra da nota de instrução 2.29, a questão 40. Assinale a alternativa correta. Questão 40, gabarita letra C. A munição de impacto controlado 403, AM403, PSR, terá a cor amarela. Não é? Letra B. As granadas manuais são artefatos bélicos de uso restrito, utilizado por forças policiais quando em serviço, com peso igual ou superior a 1 kg. Aqui é até 500 gramas, se eu não me engano. Agora, salvo o melhor juízo. Essa aqui eu acredito que seja aqui que eu coloquei para deixar a questãozinha errada. Tá? Com o objetivo de facilitar seu transporte e lançamento. Esses instrumentos de menor potencial são classificados quanto ao tipo, quanto ao funcionamento, quanto à projeção e quanto ao mecanismo de funcionamento. Letra C. São artefatos bélicos de uso restrito, utilizados por forças policiais em serviços, com peso inferior a 1 kg, com o objetivo de facilitar seu transporte e lançamento. Esses instrumentos de menor potencial ofensivo são classificados quanto ao tipo, defensiva militar ou ofensiva policial. Quanto ao funcionamento, explosiva mista e emissão, quanto à projeção, manual ou por artefato próprio, e quanto ao mecanismo de funcionamento. Espoleta ogival de tempo, EOT. As granadas explosivas de efeito moral, GL304. O correto aqui, para deixar essa assertiva correta, seria GL304 Outdoor. Tá? Indoor é interno e out é fora. Tá? São empregados para dispersar pessoas em OCD, em ambientes abertos, granadas indoor, de novo a que seria o correto Outdoor. Geralmente, apresenta-se na forma de invólucro de borracha na cor branca, a fim de evitar lesões indesejadas com sua fragmentação após a deflagração. A granada deve ser lançada manualmente, em parábola, mantendo-se um afastamento de, no mínimo, veja bem, no mínimo, 5 metros dos infatores e da tropa. Lembrando que a uma distância inferior poderá causar danos ou lesões indesejadas. Letra E. Porto Cloro Benzil Malo Nonitrila, CS, ou Capsa Caína Natural, OC em sua composição. Tá? O gabarito é a letra C. A cor cinza. Ok? Seguiu ali. Olha ali. 304 Outdoor, para ser usado em ambiente externo. Ok? Outdoor, fora. Externo. Ok? Afastamento mínimo de 10 metros e não 5, como eu coloquei ali. Ok? A respeito da lavratura do boletim de ocorrência, conforme normativas trazidas pela nota de instrução 2.22, assinale o item correto. Sistema de segurança pública, conjunto de atribuições destinadas a assegurar a ordem pública e a incolumidade das pessoas do patrimônio. Exercidas harmonicamente pelo Estado, somente por meio dos órgãos definidos no artigo 144 da Constituição Federal. Aqui o erro está em sua mente, senhores. Letra B. Letra B. Polícia Federal. Órgão do sistema de segurança pública, quem compete nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a apuração de infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ali estados ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, está errado. Ali já deixou em correta assertiva, vamos adiante. Letra C. Polícia Rodoviária Federal. O erro está ali, em vicinais de fronteira. Como a gente sabe da função que a PRF tem, principalmente lá na região da fronteira, em apreensão de drogas, armamentos, etc. Nós levamos, nós temos esse pensamento do patrulhamento nas rodovias vicinais, por vezes. Nas estradas ali de fronteira. Por exemplo, lá em Bagé, nós temos a fronteira com a Seguá, a fronteira seca. A área do terceiro pelotão do sexto repemão. Depois, em livramento, nós temos também a fronteira seca. Então, é justamente daí que eu trouxe essa ideia, para colocar a assertiva como incorreta, das estradas vicinais de fronteira. Ok? Depois, ali, letra D. Polícia Militar. Ok? É incorreta também. E a letra E tem uma observaçãozinha clássica de prova aqui, ó. Que é a atribuição das polícias vicinais. Isso aqui eu canso de ver em provas. Principalmente quando elas tratam do artigo 144 da Constituição. E nós vamos trabalhar também no curso. Órgão do Sistema de Segurança Pública, a quem compete, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, ressalvado a competência da União, as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, exceto as militares. Estão só ajustando a caneta aqui. Estão aqui, exceto as militares. Ok, senhoras e senhoras? Vamos adiante. A questão ali, a questão 1 somente ali, deu essa assertiva, ok? Aqui tinha 1 somente. Serviços de Interesse da União. Depois ali. Ok. Vamos adiante. Só apagar aqui. Baseado no N2.22, assinale o item correto. Correto. Questão 42, gabarito a letra A. Ok? É uma conceituação ali de polícia ostensiva. Puros detalhes ali. Ok? Tá. 42, letra A. Questão 43. O gabarito dela é a letra D, de Delta. A nota de instrução 2.22, trata do boletim de ocorrência. E traz uma gama de definições a respeito de tal instituto. Assinale a alternativa correta. Correta. Ok? A inserção do BO COPE no sistema de ocorrência policiais, COPE, pelo policial militar ditador, ou recebida via BMMOB, deve ser fiel ao documento lavrado, pelo PM. E não serão consideradas, não são consideradas as alterações eventualmente feitas pelo oficial revisor. Por exemplo, aqui a correção gramatical e de coesão textual, desde que não altere a narração do texto. Narração do fato. O gabarito da 43 é a letra D. Depois de inseridos no CIOPE, os BO COPE devem ser transmitidos à delegacia competente, consignando no boletim de ocorrência acima do NGO a frase, transmitido, através de carimbo próprio do CRPO ou da unidade fração. Podendo constar também a rúbrica do policial militar que transmitiu os dados. Durante o registro, durante o período de transição entre a implantação do sistema SRO PC e do CIOPE, os BO COPE poderão ser entregues mediante e-mail físico na ADP local, para chancelamento e decorrentes. Gabarito correto é a letra D. Ok? Caso sejam produzidos outros documentos ou apreendidos objetos, exemplos, ofícios, boletim de atendimento, médico hospitalar, entre outros, deverão ser remetidos à delegacia, através de ofício, à delegacia competente. Esse é o nosso gabarito. Na hipótese de furto ou roubo de veículo, o atendente deverá informar a SOPE ou cartório, a fim de que seja lançado ou alerta no sistema SIOPE. Posteriormente, poderá redigir o histórico da ocorrência, a fim de que seja transmitido em menor tempo possível, para que o veículo conte na base de dados nacional. Como a questão pedia é correta, gabarito é a letra D. Questão 44 Conforme a nota de instrução 2.22, as unidades ou frações deverão, vou circulando os deverão, aqui só para a gente não perder esse costume, Deverão registrar e controlar os boletins de ocorrência, BOCOP e BOTC, físicos, através de seguintes livros. Assinale a alternativa incorreta. Letra A Livro de controles de boletim de ocorrência, pagamento de lavratura. Letra B Livro de controle da pauta do GCRIM, caso a unidade agende as audiências do GCRIM. Ok? Lembrando que ela está pedindo incorreta. Livro do registro de material e objetos apreendidos ou arrecadados, entrada e saída. Aqui eu coloquei uma malandragem, para vocês entenderem uma coisa. O Ministério Público faz o controle externo da atividade policial. E para ele fazer esse controle externo da atividade policial, ele tem uma promotoria específica disso. E fica ali na sede do Ministério Público. O nosso gabarito é a letra E. Em decorrência dessa palavrinha aqui, eu troquei o externo por interno. Vejam os detalhes da malandragem da leitura. Aqui está todo o comentário dela, gabarito letra E. E assim vamos indo. Olha ali, por que o gabarito é a letra E? Olha o que o Ministério Público faz da atividade policial. Controle externo da atividade policial. E isso aí, o que aconteceu? Errou a questão, por um detalhe mínimo. Detalhe mínimo. Leitura atenta. Não economizem na marca texto, não economizem na caneta colorida. Escrevam, anotem, façam assertivas, porque isso facilita o trabalho dos senhores. Tá? Questão 45. Leitura atenta. Letra atenta. Quanto, quando no interior desta, só poderá se efetivar durante o dia e com a respectiva ordem judicial. Salvo. Nos casos de flagrante delito. Letra C. Zelar pelo fiel cumprimento do mandado, observando o horário local. Realizar busca pessoal, conforme hipópeo específico. Realizar ogemação, conforme hipópeo específico. Qual é a alternativa incorreta aqui, senhores? Vamos lá. Gabarito, letra B. Olha só. Eu troquei o dentro por fora. Malandragem, né? Isso aqui é, de novo, somente leitura atenta. As legislações institucionais da brigada, elas não são complexas. Elas apenas te exigem uma leitura atenta. Vamos adiante. Questão quarenta e seis. Essa questão aqui deu discussão. Vou mostrar aqui o errinho. Pera aí. Olha a malandragem. Família e do advogado. Questão quarenta e seis. Conforme o POP número 1.11, quando o policial militar flagrar o ser vítima de crime militar, deverá realizar a comunicação imediata dos direitos constitucionais ao preso, com exceção. Ou seja, tem um errinho aqui. Qual era o erro aqui? A graduação oposto e o nome responsável pela prisão. Identificação responsável pela prisão. Letra B. O motivo da prisão em flagrante delito. O delito cometido. Letra C. O direito de permanecer calado. Letra D. Será assegurado o direito de assistência da família e do advogado. Eu deixei incompleta aqui. Estando incompleta, torna a assertiva incorreta. Ok, senhores e senhoras? Essa aqui era a situação que nós tínhamos que fazer essa análise. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Olha ali. Tá no POP ali. O número 4. Será assegurado o direito de assistência da família e do advogado. Família e do advogado. E não somente do advogado. Ok? Se eu tirar isso aqui, eu deixo a assertiva incorreta. A assertiva estando incorreta, torna a questão incorreta. Ok? Vamos adiante. Questão 47. Conforme o POP nº 6.1, que trata do atendimento de informação da ocorrência via telefone de emergência, não é uma providência ser adotada pelo PM atendente. Letra A. Identificar autor e vítima, o local específico da ocorrência e a real necessidade do solicitante. Letra B. Colher do solicitante o maior número de informações possíveis. Letra C. Não perder o foco durante o diálogo. O que ela pede aqui? Uma dica para vocês resolverem a questão de maneira mais rápida é circular o que a questão pede. Ou seja, se pede incorreta, vocês circulem. Se pede, por exemplo, que não é uma providência, vocês vão procurar ela. Facilita muito na resolução de questões. Ok? Vamos lá. Identificar o autor e vítima, o local específico da ocorrência, a real necessidade do solicitante. Colher do solicitante o maior número de informações possíveis. Não perder o foco durante o diálogo. Manter o equilíbrio face à adversidade das situações a serem enfrentadas. E a letra E. Se é reclamação e atendimento de serviço da Brigada Militar, orientar para procurar o responsável pela guarnição para formalizar a reclamação. O gabarito dessa questão é a letra E da escola. Está aqui o errinho. Orientar para procurar o responsável pela guarnição. Não é pela guarnição, e sim pela APM. Questão 48. Assinale o procedimento que não cabe as guarnições de serviço, sim as salas de operações, nos casos de ocorrência de roubos e furtos a estabelecimentos financeiros. Ok? Não cabe a S.O. Não cabe a S.O. O gabarito da 48 é a letra A. Ok, senhores? Só que eu achei um errinho na questão. Cabe a S.O. Eu tinha colocado um não a mais aqui. Então, por isso que o gabarito é a letra A. Ok? Vamos adiante. Questão 49. O gabarito dela é a letra B, de Bravo. E aqui, em todos os casos... Não, não é em todos os casos. Em casos de dano ao patrimônio público. Ok? Olha ali. Está no POP. Questão 50. A última do nosso simulado. O gabarito é a letra C, de Charlie. O POP 6.39 aborda o atendimento em ocorrências de animais em via pública. Havendo ocorrência por crime ambiental envolvendo o animal em via pública de maus tratos, de acordo com a Lei Federal nº 9605, de 1998, que deverá ser observado o artigo 32. Assinale a providência que se encontra incorreta. Verificar... Ó, pediu a incorreta. Verificar as condições de saúde do animal e, caso não haja lesões visíveis, o animal deverá ser examinado por médico veterinário, funcionário público ou civil, atestando através de laudo as condições de saúde dos animais. Ela está pedindo a incorreta. A incorreta é a letra C. Qual é o errinho aqui? Haja vista se tratar de crime de menor. E não é menor, é maior. Isso aqui é a lei sanção. Se houver lesões visíveis que não estão sendo tratadas pelo proprietário ou detentor do animal, caracterizando os maus tratos, deverá ser identificado o proprietário do animal e ser confeccionado o respectivo BOTC. Haja vista se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Ok? Vamos adiante. Ok? Nosso gabarito é a letra C. Depois ali, a letra D é leitura. E a letra E, isso é bem procedimental. Ok, senhores? Então, terminamos a correção de simulado e legislação institucional da Brigada Militar. Tá? Obrigado. E aí Obrigado.